Música Os estudantes da região terão uma nova opção de passeio a partir do mês de julho. Trata-se do Centro de Educação Ambiental de Lindolfo Collor, o Cea Lindo. O espaço de meio hectare, localizado no bairro Picada 48 Baixa, é destinado a práticas de educação ambiental voltadas para a criançada. Lá, os alunos aprendem a plantar, colher, manusear a terra e podem conhecer o museu. Por enquanto, as visitas são experimentais e reduzidas às escolas do município. Mas a partir de julho, as escolas de cidades vizinhas poderão agendar uma visita pelo telefone 3552-1444. Dora, explica para nós o que é esse lugar. Esse espaço aqui, anos atrás, era um centro de agroecologia. Agora, nós resolvemos dar uma energia a mais isso aqui. É um centro ambiental, né? Que nós queremos ter atividades integral com as crianças, mas não só com crianças, né? Esse espaço, a gente quer mostrar o que a gente pode fazer para o meio ambiente, né? Então, o contato com elas vai ser trabalhar terra, né? Desde que nós vamos ter, estamos montando viveiros, estufas, né? Para eles terem, saber de como vem as sementes e plantar e até depois acompanhar esse desenvolvimento. E criar um amor pelo meio ambiente, né? Que essa é a nossa intenção, em princípio, né? Ter um contato com... Contato geral com a terra e criar raízes, né? Nesse espaço todo. C privacy, né? IA sitt politics O O O O O O O O O Amém.